Manda sua localização que eu vou te buscar onde você estiver Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Ah, que legal! Já não aguento mais, estou desesperado Bebendo noite e dia, sem você ao meu lado Estou numa defra, virando pingaiada Se você não voltar, acho que vou morrer nesta madrugada Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Já não aguento mais, estou desesperado Bebendo noite e dia, sem você ao meu lado Estou numa defra, virando pingaiada Se você não voltar, se você não voltar, acho que vou morrer nesta madrugada Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Manda pelo WhatsApp, tua localização Eu vou correndo te buscar e te trazer de volta pro meu coração Muito bom